Oi gente linda, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um porta-recados e uma de geladeira, se vocês querem aprender, vem comigo Pra começar eu peguei o molde de uma tábua, passei para o EVA rosa e agora eu vou colar nesse EVA marrom aqui, tá gente? Pra ser o fundo, pra ficar bem legal Aí eu vou passar cola aqui, ó Passei a cola, vocês podem utilizar cola quente que dá super certo também Aí você passa bastante cola, gente, pra poder fixar Aí eu colei aqui, ó Nesse outro EVA aqui, pra ser o fundo, ó Como é que ficou, ó É bem fácil de fazer O molde eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom gente? Aí agora, gente, eu vou começar a cortar Sendo que eu vou deixar uma beiradinha aqui do lado, ó Igual eu tô fazendo aqui no vídeo, vocês façam aí também Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Bem, depois de cortar eu vou ficar assim, gente, ó Tá vendo a beiradinha, ó? Ficou bem bonitinho Facilho de fazer Aí, gente, eu fiz um bolsinho também Todos os moldes vão estar na descrição do vídeo Eu vou colar esse bolsinho aqui, tá gente? Desse jeitinho, que confuso Aí, apertei um pouquinho, olha como ficou Se dá uma apertadinha aí também na sua casa Quando você for fazer Aí, gente, eu peguei uma caneta marrom E comecei a fazer os tracinhos em volta Bem, gente, agora eu resolvi colar um cupcake Pra decorar esse porta-recados aqui O molde eu vou deixar na descrição do vídeo Lá no meu blog Gente, agora eu peguei um pedaço de EVA Vou pegar 4x2 e vou pegar uma caneta E vou enrolar na caneta, ó Conforme eu tô fazendo aqui no vídeo Aí eu vou fazer enrolar ele Passar cola aqui na pontinha Aí, ó Eu peguei, enrolo Enrolei ele, ó Tá vendo? Coladinho na caneta, ó Mas ele tá solto, tá gente? Ele não tá colado na caneta não, tá? É só pra fazer um rolinho Mas ele tinha um porrolinho, ó Aí agora, ó Peguei e tirei ele E vou colar ele ali, ó Só passar cola quente Passar cola quente aqui, ó E vou colar ele aqui Na tábuazinha Bem facinho de fazer Esse rolinho Gente, eu peguei caneta marrom E comecei a fazer os tracinhos Pra decorar a tábua E aí E aí E aí E aí E aí E aí Como é que ficou? Olha que lindo que ficou Aí eu colhei aqui atrás Iva de geladeira, esses imãs que a gente recebe De caminhão de gás Ficou bem legal, aí agora eu vou colocar As folhas aqui, você corta a folha De A4 Coloca aqui E a caneta, eu também fiz o cupcake Aqui pra caneta pra decorar Ficar mais bonito, bem gente Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado Deixe seu like, comente, compartilhe Em todas as suas redes sociais Fiquem com Deus, beijoca, tchau tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí